Ó, o Inter ganhou 200 milhões de reais para investir, agora vem reforços, afinal o Colorado tá com muito dinheiro, 200 milhões de reais para reforços. Com certeza tu já deve ter lido, ouvido ou assistido algo do tipo de ontem pra hoje, afinal essa informação desde ontem tem circulado nas redes sociais, em canais do YouTube, de que o Internacional ganhou 200 milhões de reais para reforços. E é justamente sobre isso que eu vim falar com vocês, não, o Inter não ganhou 200 milhões de reais para reforços, não, esse dinheiro não está nas contas do clube, e sim, há risco, há possibilidade e forte de esse dinheiro jamais entrar nas contas do clube, é isso mesmo meus amigos. Eu apurei muitas informações na manhã de hoje, inclusive com dirigentes do Internacional sobre esses tais 200 milhões de reais que supostamente já estariam nos cofres do clube ou estariam entrando nos cofres do clube. E a situação é muito mais complicada do que parece. Então eu vou te contar tudo o que é necessário neste momento para o Inter colocar a mão neste dinheiro, nessa bolada. Mas repito, não é tão simples. Mas antes, aquele convite especial para ti que não conheceu o canal, é colorado ou não, afinal tenho criado conteúdo sobre times de todo o Brasil e do mundo. na aba Shorts aqui do canal, ainda não é inscrito e gosta de estar sempre muito bem informado ou informada, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho para tu não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E um convite especial também para ti que gosta de apostas, é bom de palpite, quer te divertir e quem sabe até ganhar aquela graninha extra. Entra lá em KTO.com, cria tua conta com cupom LENON para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, ou seja, 20% extra para dar aquela arrancada na tua vida de apostas. KTO.com, maiores detalhes estão no comentário fixado desse vídeo. Agora sim, vamos lá falar sobre esta polêmica envolvendo os 200 milhões de reais. Mas vamos lá então começar contextualizando o assunto rapidamente. Tem um vídeo completo sobre isso aqui no canal que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas basicamente hoje nós temos dois projetos de ligas no futebol brasileiro que visam começar a organizar o Brasileirão, ou seja, tirar o campeonato da CBF e estas ligas formarem uma liga só e começar a organizar o Brasileirão. De um lado, a Libra, que contém clubes como Flamengo, Corinthians e o próprio Grêmio. Do outro lado, a Liga Forte Futebol, que tem Inter, Atlético Paranaense, entre outros clubes. Basicamente, a Liga Forte Futebol luta por uma distribuição mais igualitária das cotas de televisão do que a Libra. Então a Liga Forte Futebol ontem assinou um contrato, um acordo de investimentos. Este acordo foi assinado com a empresa norte-americana Serengeti com a brasileira Life Capital, tá bom? Basicamente, em troca de 20% dos direitos de transmissão das partidas das equipes da Liga Forte Futebol, ambas as empresas pagarão 2,3 bilhões de reais. Alguns clubes ganharão mais e outros menos. Mas é importante primeiro esclarecer que o Internacional está no topo desta divisão, ou seja, está entre os clubes que mais ganharão dinheiro. Mas aí, onde é que entra estes 200 milhões de reais? Afinal, 2,3 bilhões divididos entre 26 clubes não bate esta conta dos 200 milhões de reais. Caso a Liga Forte Futebol e a Libra decidam por se fundir, por formarem uma só liga unificada, este valor sobe para 4,8 bilhões de reais, que serão divididos entre 40 clubes. Repito, uns ganharão mais e outros menos. Mas este é o primeiro ponto importante. O Internacional só ganhará os 200 milhões de reais, repito, ganhará, não tem este dinheiro ainda, caso haja esta unificação entre a Liga Forte Futebol e a Libra. E até o momento, a tendência é que isto não ocorra. Então, este é o primeiro impedimento para que o Internacional coloque a mão neste valor de 200 milhões de reais. Foi um acordo muito bem costurado por parte da diretoria do Inter, que coloca o Inter no topo para receber mais dinheiro nesta Liga. Mas tem que haver a unificação que está longe de acontecer. Está longe de acontecer este entendimento. Outro ponto importante e que pode impedir que o Internacional coloque a mão neste dinheiro. A oficialização depende da aprovação do Conselho Deliberativo de cada clube. Ou seja, no caso do Inter, que o Conselho Deliberativo do Internacional aprove. E isto, eu peço para vocês que compartilhem este vídeo, que passem para os amigos, pois é muito importante. É muito importante que nós, e agora não vou falar como jornalista, vou falar como torcedor, que nós, torcedores, mantenhamos uma pressão em cima dos conselheiros para que aprovem. Por que eu digo isso? Porque na nossa cabeça, o que que se passa? É óbvio que o Conselho vai aprovar. Afinal, é mais dinheiro para o clube. Mas aí é que eu vejo um problema. 2023, ano eleitoral. E a gente sabe como funciona a política do Esporte Clube Internacional. Vocês acreditam mesmo que teremos facilidade para aprovação de um dinheiro que é para o bem do clube, mas da maneira que está a política do clube extremamente dividida? Em ano eleitoral? Será que todos os movimentos políticos e todos os conselheiros irão aprovar e entregar este dinheiro nas mãos da atual gestão? Em ano de eleição? Sabendo que a atual gestão possivelmente irá para uma tentativa de reeleição? O meu medo é que alguns conselheiros, alguns movimentos políticos prejudiquem o clube, prejudiquem que o Inter receba este dinheiro que é, sim, importante, justamente por interesses políticos em ano de eleição. Então, cabe a nós, torcedores, ficarmos em cima e cobrarmos os conselheiros e os movimentos políticos para aprovação. Então, esses são os dois principais pontos. O Inter não colocou a mão neste dinheiro, o Inter não tem estes 200 milhões de reais para reforços. Isso depende de um consenso entre os 40 clubes, uma unificação entre a Libra e a Liga Forte Futebol e uma aprovação do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. Outro ponto importante que não é verdade. Ah, o Internacional terá 200 milhões para reforços. Não é verdade. Isto porque a Liga Forte Futebol, os clubes da Liga Forte Futebol decidiram utilizar o dinheiro conforme um acordo coletivo. O que é isso? Será definido o quê? Parte deste dinheiro que os clubes receberão será utilizado obrigatoriamente para pagar dívidas, para pagar contas. E o restante, sim, poderá ser utilizado para contratação de jogadores, investimentos em infraestrutura. Então, mesmo que o Inter coloque a mão nos 200 milhões de reais, esse dinheiro, conforme acordo entre todos os clubes, não poderá ser utilizado integralmente para reforços. É um acordo entre os clubes e que deverá ser cumprido. E tu, possivelmente, então, esteja se perguntando. Tá, Lennon, mas digamos que o Conselho Deliberativo do Internacional aprove, mas não haja esta unificação das duas ligas, da Liga Forte Futebol e da Libra. Isso quer dizer que o Inter não vai embolsar nem um centavo? Bom, se ambas as ligas não chegarem a um acordo, o Internacional ganhará em torno de 100 milhões de reais pela venda de 20% dos direitos de transmissão de seus jogos no estádio Beira Rio. Esses 100 milhões saem deste acordo inicial de 2,3 bilhões de reais para os 26 clubes da Liga Forte Futebol. Ou seja, se houver a unificação das ligas, aprovação dos 40 clubes, esta criação de uma liga unificada e aprovação do Conselho Deliberativo, o Inter coloca a mão nos 200 milhões de reais. Se não houver esta unificação, mas aprovação do Conselho Deliberativo do Inter, o Inter ganhará em torno de 100 milhões de reais. E um último ponto esclarecedor, este dinheiro não entrará imediatamente na conta do Internacional. Se fechado o acordo, se der tudo certo, independente dos 100 milhões ou dos 200 milhões de reais, 50% somente serão pagos mediante assinatura do contrato, no dia da assinatura do contrato. 25% 12 meses depois e mais 25% 18 meses depois. Então o Internacional, assim como os outros clubes, não embolsarão imediatamente o valor integral. Então, diante disso tudo que eu te expliquei, que eu trouxe de informação para vocês, que eu apurei hoje durante a manhã com o Internacional, com dirigentes do Internacional, eu posso afirmar para vocês que estou torcendo muito para que haja esta unificação entre as ligas, uma divisão mais igualitária das cotas de televisão e que este dinheiro tão importante venha para o Inter, tanto para pagar contas quanto para contratações. Mas que é muito difícil, realmente é. Se tu gostou desse vídeo, se foi para ti informativo, se te ajudou a entender melhor a situação, eu te peço que compartilhe com os teus amigos e peça para que eles se inscrevam também aqui no canal. E relembrando, eu estou criando conteúdos diários nos shorts aqui do canal, vídeos curtos com conteúdos sobre o futebol nacional e internacional. Dá uma conferida aí. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!